Música Foi uma semana dura pra gente, né? A semana inteira é como se a gente já estivesse numa DR. Então, trabalhamos com essa coisa da metade do dinheiro, aquela coisa do Paulo e da Alitana, os poderes, né? Isso gerou um desgaste emocional também, psicológico. E a gente não foi bem na prova dos casos. Tem como se sentir menos mal? A gente se sente menos mal. Tipo, eu já estava acostumando, já estava... Amadurecendo a ideia. Porque é 10% de chance, gente, pra cada um de ganhar. Só que pra quem já está com menos pontos, é 90. A nossa chance essa semana de perder era gigante. Eu entendo o que você está falando, só que a gente vem de uma situação difícil, entendeu? De uma semana psicologicamente cansada. E se a gente não tivesse que dividir o dinheiro, a gente estaria com outro... Hoje a gente estaria com uma energia melhor. Entendeu? 70 e poucos, 77. Agora é esperar, terça-feira. A gente tem consciência do que a gente, pô, fez o melhor aqui dentro. Né? A gente não queria, mas a gente está em paz, porque... Se a gente está aqui, foi porque a gente realmente jogou mal essa semana. Faz parte do jogo, todo mundo está aqui pra isso. Não queremos sair, óbvio. Temos esperança de ser salvos pela casa, já que pela prova do casal a gente não conseguiu, né? Se a casa não salvar... Mas se formos para o público também, a gente confia em tudo que a gente está fazendo, né? O presidente está feliz, porque não sabe o que não faz. Já vieram me dizer que vão nele, porque ganhou um quarto com o banheiro, que vai votar nele. Ah, é? Vem me abraçar e falou, boa sorte, tá? Mas eu vou voltar no presidente, porque, pô, me deu um quarto com o banheiro desde o começo. Esses abraços aí, é tudo falsidade. É tudo pra fazer a garça. Já falei pro The Black e falei com o André, pô, boa sorte pra vocês, que o público decida. Mas que eu não tenho como não dar um voto pro Marlon e pra Letícia. E ele decidiu rápido, né? Porque aquele dia ele decidiu aqui. Claro, mas é o presidente. O vereador vai votar em quem? No seu presidente. Mas eu acho que vai ter votos assim, pra gente não ficar tão ruim, pra dizer que a casa toda tá escanteando a gente, pro povo no PCB, eles vão combinar. Pra dizer, olha, a gente vota tanto, tanto que já é ganho em você, e a gente dá tanto, tanto em voto em fulano. pra se sentir tão rejeitada. É muita gente, assim. É verdade. É isso, muita gente agora, que são dez casais. Imagina quantos são seis. Agora, dos casais, realmente, eu fico dividido entre Marlon e Letícia e André e Elieze. Eu não sei mais fácil, amor. Tô falando, né? Não, eu sei, o André e o Elieze e você. É porque, não, e além de tudo, são casais, assim, mais homogêneos, né? Porque o de Black, por exemplo, é super fofo, mas a Nádia, por exemplo, é uma pessoa que eu já não me identifiquei tanto, a gente já não teve uma proximidade. Mas se eles forem com o André e com a Elieze, o de Black e a Nádia, eu acho que o de Black volta. Pode ser mesmo. As pessoas têm uma facilidade também de colocar responsabilidade no outro. Fulano não salvou é uma consequência de uma... É uma consequência de um negócio errado que você fez. Se a gente não vai bem na prova, não é culpa de quem não te salvou. É sua culpa. Se você não aposta bem, não é culpa das outras pessoas. Ou sua, seu companheiro, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil a gente virar e culpar a outra pessoa do que se culpar. É muito mais fácil a gente culpar o outro, né, brother? Não adianta ficar querendo culpar o outro. É um reality mais justo que tem. É verdade. Porque ele te dá chances. Sim. Muitas chances. A prova da mulher, a prova do homem, a prova do casal. Ainda tem no final o público que vai decidir. O público salva, você não tem controle. O salvar, você também não tem muito controle. E essa semana, se a gente descer, a gente vai ter que declarar guerra com alguém, porque ele vai perguntar... Faz a resposta dela. Vai, vocês vão ter que dizer. Vai ser, né? Se perguntar, tem que dizer. Tem que ser realista. A verdade liberta. Não, a gente só libera. Tá. Vai brigar com o presidente mesmo? Tá um grupo, por um lado, né, que é o grupo do Marlon, que a gente chama do presidente e da primeira-dama, que é a Letícia. E eu, a Monique e o Marcelo de outro lado. Tô pensando no discurso aqui, antes de você. Aqui? Não. Aí eu vou falar que eu tô sendo perseguida. Que isso, amor, acabou de falar de chica. Aqui, aqui, não lá embaixo, ela foi perseguida, não. Não fala pra mim, fala assim. Aqui eu me sinto muito sozinha. Fala assim. Rejeitada. Rejeitada. As pessoas vêm, fazem uma média comigo, passa dois minutos e sai. Mas aí ninguém vai querer mais falar com você mesmo. Já não fala mesmo? Não sei, mas será que esse jogo... Mas não fala com a perseguida. Não. Fala que você se sente sozinha. Sozinha. Que você percebe que as pessoas não querem se aproximar de você. Mas fala suave. Entendeu? Mais suave. Mais suave, é faca no pescoço. É, tipo, igual eu tô falando. Não me sinto à vontade com a casa inteira. Aí vão me tirar mesmo se eu falar isso. Suave dela é faca na cabeça. É, ou eu sou reta, ou eu não sou muito de fazer... Mas querendo ou não, vocês vão ter que expor alguma coisa, entendeu? Sim, claro. Eu quero falar a verdade, né? O que tá acontecendo. O que eu tô sentindo, o que meu coração tá pedindo pra falar. Claro, sem... É... Agredir ou magoar. Falar de nomes de pessoas. Mas sim, eu vou falar o que tá acontecendo. Pode ser. Se você quer dar uma alfinetradinha massa, eu quero falar o que eu penso. Eu tô me sentindo rejeitada. Não fala isso. Fala assim. E eu pensei que a gente poderia ter mais votos porque o Day Black é muito querido na casa. Eu nem tanto. Aí você já fala assim. E eu nem tanto. Porque eu acho que eu não sou famosa. E às vezes eu me sinto muito sozinha aqui. Porque eu acho que... Deu uma, tá. Jogou pro Brasil. Bom, mas se você falar isso, as outras pessoas que não são famosas estão sendo bem tratadas. Mas por que só você não? Vai com calma. Vai na dela. Ela sabe o que ela tá falando. E aí E aí E aí